No vídeo de hoje eu vou fazer uma série de alongamentos super fáceis para fazer em casa e que vai ajudar você que sente dores na lombar ou algum tipo de desconforto na coluna. Bora comigo acompanhar o alongamento de hoje? Já clica no botãozinho do like. Vamos lá! O primeiro alongamento que eu gosto de fazer, trazendo em uma das pernas. Sentir puxando mesmo por aproximadamente 1.000 segundos. Depois de fazer com as duas pernas, traga as duas por mais 20 segundos. Se você não conseguir abraçar por cima das pernas, assim, faz a tentativa de fazer esse mesmo alongamento, puxando sempre aqui, mas segurando mais na parte de baixo. Seguramos mais 20 segundos. Já fazemos aqui, ó, direto, a rotação do quadril para a direita. Assim, a gente vai alongando bem aqui a parte da lombar e a gente vai seguir trabalhando ela no lombar asiático também. 20 segundos voltou para o meio. O quadril de novo, para o lado direito. Mais 20 segundos. Perfeito. Primeira série de alongamento concluída, né, na parte do quadril. Já vamos levantar e seguir alongando esse quadril. A perna da frente fica na posição de triângulo. Segurar também por 20 segundos com o tronco erguido. Segurar também por 20 segundos com o tronco erguido. Soltando o peso do corpo sobre a perna, ó. Essa região aqui, ó, do posterior e do glúteo, vai estar sempre ativada. Então, você pode sentir uma dorzinha, um desconforto. É super normal. Vai aguentando e aumentando a amplitude do movimento cada vez mais. Depois de 20 segundos, hora de trocar a perna da frente. Fazemos o mesmo movimento na perna direita. Será que está pegando? Tchau, tchau. mais 20 segundos aqui sentir alongar bem a posterior de coxa inserção no glúteo seguimos para o próximo alongamento jogando o quadril para trás alongando bem mais 20 segundos e aí e aí e aí Esse exercício aqui, esse alongamento é chamado de alongamento do gato, né, gente? Também chamado de posição da criança no yoga, e aqui a gente já sai. Eu repito essa sequência por algumas vezes. E já seguindo aqui pro próximo alongamento. Mais um segundo nessa posição. Então, vamos lá. Eu também gosto de fazer uma série de elevação pélvica pra mobilizar o quadril. Só de fazer essas solturas eu já sinto que a minha lombar, que eu tava sentindo dor na lombar, já deu uma soltada, já melhorou a dor. Então, eu sei que muita gente sente algum tipo de desconforto ali na região, né, da lombar. E muitas vezes não sabe o que fazer. E essa sequência aqui pode te ajudar, assim como me ajuda quando eu tô sentindo dores. Essa foi uma sequência super rápida, né, de mobilização do quadril. Existem outros exercícios também que trabalham nessa região. Como, por exemplo, o alternar das pernas, assim. Mas essa é uma série mais simples, né, pra qualquer tipo de pessoa conseguir fazer. Que alguns dos exercícios de mobilidade de quadril pra atletas vão ser mais difíceis pras pessoas normais. Então, essa foi uma série simples que qualquer um consegue fazer em casa. E ajudar a mobilizar o quadril pra evitar de sentir dores na região da lombar, na região do quadril também, ou no nervo asiático. Fechou? Um grande beijo. Espero que você tenha gostado das dicas e que as dicas tenham sido úteis pra você no treino de hoje. Tchau!